Música Fiel Salvador é Jesus, o meu Rei, o meu poderoso Senhor Estando em perigo e fútil terei a sombra do meu Redentor Estou abrigado em meu Salvador, nenhum mal me pôde atingir Jesus tem por mim entregável amor, amor que não posso exprimir Amor que não posso exprimir Por nome de Jesus, o Senhor me chamou Minha alma preciosa ali é Ele Com o seu grande amor Ele me persecutou, firmou-me na graça e na fé Estou abrigado em meu Salvador, nenhum mal me pôde atingir Jesus tem por mim entregável amor, amor que não posso exprimir Amor que não posso exprimir A fúria das águas jamais temerei Jesus me dará tua mão Passando no fogo, me queimarei com sua fiel proteção Estou abrigado em meu Salvador, nenhum mal me pôde atingir Jesus tem por mim entregável amor, amor que não posso exprimir 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 Amor que não posso exprimir